Olá escamadinhos do nosso Brasil Bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje uma comparação aí dos grandes títulos de MMORPG da blockchain Marbex o Emix e Xplã lembrando que o da Xplã ainda não é Web3 só tá na Web2 mas já tô trazendo aqui a comparação porque ele é o único por enquanto MMORPG que a gente vai ter na Xplã e nós estamos falando do Mireme Nino Kuni e Summoners Wars Chronicles eu vou trazer a minha opinião sobre esses jogos tá bom porque eu joguei os três mas não é sobre a economia tá é somente da gameplay lá então se você gostar do vídeo deixa o gostei se você não gostar deixe seu não gostei aquele bordão novo se inscreve ativa as notificações porque só que você vê tudo sobre a Marbex o Emix xplã e que você quer errar games e todas as outras que lançarem jogos blockchain Gameify então todos os links que você precisar está na descrição inclusive a drop bora para a telinha do meu computador aqui galera eu fiz uma imagenzinha com os três jogos aí coloquei alguns temas e já classifiquei com estrelinha vou dar a minha opinião quando a gente for falando de cada um dos temas tá bom antes da gente falar dos temas vamos no site de cada um deles para ver uma Gameplay que tá disponível no site tá começando pelo Mireme estamos aqui já no site do Mireme tem uma Gameplay tem uma Gameplayzinha aqui em vídeo nesta aba então já vamos ver aí a Gameplay tá bom ó ó lembrando que a Gameplay do jogo não é assim você pode girar a tela e tudo mais ela é travada mas vamos trazer a Gameplay Já vou dando uns comentários aí no vídeo tá bom e deixa eu aumentar um pouquinho som aqui o o da media continent is ruled by the strong Aqui é uma plantinha do PVP As pedrinhas pra você minerar aí Já é o suficiente pra gente ver do Mireme pra não se estender tanto Bora agora ver do Ni no Kuni no site do Ni no Kuni tem uma um videozinho aqui um teaserzinho a gente já vê esse teaser aí esse teaser vamos direto pra ver o teaser do jogo aí isso é uma parte inicial da festa do jogo você pode girar a câmera no Ni no Kuni primeiro, faça uma olhada em cada personagem você pode interagir com os objetos melhores que o final do Mireme pra câmera no Kuni depois, esses parceiros familiares estão alegres de te ajudar familiares vão lutar loialmente por sua parte o som aqui do Ni no Kuni tá mais alto pronto, agora tá mais baixo o som do Ni no Kuni as classes, os trajes, olha só beleza, agora vamos lá no Summoners Wars Chronicles já vimos um pouquinho do Ni no Kuni os sites vão estar na descrição, tá bom? no Summoners Wars Chronicles a gente tem esse teaserzinho aqui também só que não mostra muito da gameplay do jogo, tá? mas você interage bastante com os monstros do jogo e aqui você pode ver, assistir o videozinho, olha só, vamos lá só que aqui é mais ou menos uma animação, tá? não vai mostrar muito do jogo é só animaçãozinha mesmo então, a gente não tem a gameplay aqui no site do Summoners Wars Chronicles mas tem um videozinho aí mostrando e eu vou dar a minha opinião sobre esses jogos, tá bom, galera? inclusive o Summoners Wars Chronicles não tem versão global e você pode fazer a pré-inscrição para a versão global, tá? eu vou falar com base na versão do Coreia que eu joguei, tá? e o primeiro de tudo NFT Play to Earn sim, Mireme e Ni no Kuni no momento são NFT Play to Earn lá no Mireme você consegue minerar seu Dark Steel batendo lá nas pedrinhas e no Ni no Kuni você já tem duas formas de ganho lá que é com Territ e Asterite no PVP e farmando os monstros, tá bom? no Summoners Wars Chronicles não temos informações ainda do Web3 mas o CEO da empresa lá, o Kio Lee já anunciou que ele virá um server Web3 no futuro, beleza? então ainda não sabemos como será a forma de ganho aí do Summoners Wars Chronicles a blockchain eu sinto embaixo que é a Wemix, a Marbex e a Xispla, respectivamente se for falar aí preço de moeda a Wemix subiu bastante depois do lançamento do Mireme, tá? inclusive o token do Mireme subiu bastante a moeda da Marbex junto com a do Ni no Kuni bem estável durante um bom tempo desde o lançamento do jogo claro que no lançamento a moeda estava lá em cima foi caindo até estabilizar e a Xispla aí só teve queda por causa dos problemas que se passaram na blockchain deles com a rede Terra com a FTX depois e até o momento ainda a gente não sabe como será os tokens do Summoners Wars Chronicles em questão de classe e build, tá bom? vamos comentar primeiro do Mireme que eu joguei você vai ter que catar lá uns personagens para isso te liberar mais poder nas skills mais poder nos personagens mas, todavia, entretanto são três classes só que nós temos no Mireme, tá? isso daí já deixa um pouco mais travado ali eu não gosto muito disso eu gosto de versatilidade de criação de build e versatilidade de criação de classe também, tá? que é o que a gente já pode ver um pouco mais no Ninokune ali com aquelas classes que ele tem com os equipamentos que já vem com quesito elemental para você poder farmar os bichos de um determinado elemento com a arma que dá vantagem contra aquele elemento então isso daí é muito bom e cria muita versatilidade inclusive lá com os subsistados mas isso deixa extremamente caro a gameplay ou extremamente longa porque até você conseguir tudo isso e construir aí sem gastar dinheiro que é o nosso caso do free player aí demanda muito tempo de jogo você tem que jogar muito mesmo, tá bom? eu joguei durante um bom tempo com o Ninokune e eu não tinha nada do que eu queria ter para poder construir uma build legal às vezes até para matar de hit kill o mob ali para eu poder farmar o token, tá? o que já não acontece no Mirfort que você tem que ter a chance de dropar o item o personagenzinho lá de raridade mais alta para te deixar mais forte e só tem três classes, né? esse é o problema aí a gente já pega ali o Summoners Wars Chronicle que é a mesma coisa do Ninokune só que ele também só tem três classes, tá? e aí eu coloquei três estrelas por Mireme por causa da quantidade de classe e a versatilidade de build já não é tão grande ali por causa dos equipes o Ninokune e o Summoners Wars Chronicle eu dei quatro estrelas porque é extremamente cara a construção de equipamento nesses jogos ou demanda muito tempo tá? porque o Summoners Wars Chronicle por ter por ter três classes só você ainda tem a construção de elemento igual a do Ninokune mas todavia entretanto no Summoners Wars Chronicle você tem diversos patches ali que fazem a construção junto com os seus equipamentos tá? então eles também são muito importantes e tem elementos que é a mesma coisa ali dos familiares que tem no Ninokune tá? nós temos lá os pets no Summoners Wars Chronicle quem já jogou os jogos do Summoners Wars aí sabe do que eu tô falando e tem uma infinidade de monstros pra você utilizar como pet além de elementos além de runas e muitas outras coisas isso daí torna muito versátil a construção de build do jogo então é por isso que eu dei quatro estrelas no Ninokune e no Summoners Wars Chronicle que eles são bem semelhantes nisso PVP o que falar do PVP do Mireme de acordo ali que a gente viu e a arena que tem no no Mireme eles jogam 30 caboclo dentro de um de um quadradão lá de PVP e deixa a galera se matar é o que eu vi do PVP ou o PK o famoso PK dentro do jogo lá que a gente quem jogou Mirforce sabe o ódio que é o PK porque as vezes você tá muito de boa vem 7 10 pessoas pra cima de você e você ou teleporta ou morre é basicamente isso o PVP do Mireme então a gente não tem uma arena não tem como você enfrentar um X1 ou 3X3 o que seja então é por isso a classificação de 2 estrelas Ninokune o PVP em comparação aos outros aí eu dei 4 estrelas porque tem diversas arenas PVP inclusive arena PVP dos monstros dos monstros então você vai lá cultivar os seus pets seus familiar e com isso você pode fazer PVP com eles então você vai ter diversas arenas ali a da lava a 1X1 a dos familiar e você ainda consegue ganhar o token ficando no ranking desse PVP nice 4 estrelas só não dei 5 estrelas porque é um pouquinho ruim o PVP aí 3X3 né e se a pessoa se consolida no ranking é muito difícil uma pessoa que tá começando agora pegar aquela pessoa no ranking entendeu porque até agora não sabemos aí se eles vão ficar lançando servidor direto e tal mas é muito difícil você alcançar a pessoa que tá top rank porque além de muito tempo jogado aquela pessoa investiu muito então você não consegue alcançar por causa do que eu disse na construção de build ali no tema de construção de build demanda dinheiro e tempo e se você tá começando agora o tempo o tempo você não vai ter o dinheiro eu já não sei né então eu dei 4 estrelas por isso tá no summoners o ars crônico eu dei 3 estrelas ele até tem as arenas ele tem duas arenas que é um X1 só que uma arena é totalmente automática e a outra arena é desequilibrada que é onde não tem o automático por mais que você jogue com seus monstros não tem arena de monstros você constrói sua build com seus monstros e vai enfrentar o Hiro e os outros monstros do seu inimigo só que isso na arena deles é automático você não controla então não tem um foco legal as vezes não solta skill no tempo certo depende no PVP as skills pra soltar depende de mana nesse automático então você tem que ficar ligado nisso então você não consegue esquivar com seu personagem agora já no modo no outro modo de PVP que não é o automático você consegue esquivar mas é bem desequilibrado é como se você catasse um cachudão contra você que é free player lá o cara top 1 enfrentasse o top 1000 assim logo de cara tá ligado por isso eu dei 3 estrelas então é muito gostoso jogar aí os PVPs do Ni no Kuni e do Summoner's Wars Chronic mas essas são suas peculiaridades tá bom PVE eu coloquei 4 estrelas no PVE do Mireme ele tem o boss ele tem o os monstros mas a visualização do jogo é só aquilo você não gira a câmera é totalmente automático não tem tipo assim a lore do jogo com o PVE fica meio estranho porque é só os mesmos monstros então eu dei 4 estrelas porque é farmar 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 se você não quer farmar de forma automática você farma aí no dedo mesmo tá mas o motivo do 4 estrelas é justamente por causa o giro da câmera mas você pode farmar ali para estar pegando sua XP ou pano de level deixar no automático farmando dia e noite quanto tempo você conseguir deixar seu computador ligado beleza e a construção de build aí também ajuda você a farmar mais dependendo quanto mais de poder você tiver mais rápido você vai farmar um monstro do seu level ninokune o que falar do ninokune aí no PVE para mim o PVE do ninokune é perfeito tem os spots dos monstros dependendo se você for naquele mapa caos se eu não me engano o nome é caos para você farmar ali o seu terret para poder fazer o token também tem então você pode construir sua build para matar muito mais rápido esses monstros e no mapa inteiro tem monstros de cada elemento então se você por exemplo não tem uma arma forte de fogo mas tem uma arma forte de água tu vai lá no monstro de fogo mata ele e pega sua XP pega seus itens farma grinda como você quiser no automático ou no manual e aí fica ao seu critério e a câmera gira você consegue ter uma interação com o mapa todo que já a gente não vê isso no mireme então por isso que eu dei 5 estrelas para o ninokune porque está envolvido o farm dos monstros o grind dos monstros com a criação do token isso é muito bom porque além de ajudar você a pegar a experiência ajuda você a conseguir uns token do jogo Summoners Wars Crônico PVE porque eu dei 4 estrelas ele é a mesma coisa aí digamos do ninokune você vai construir sua build os seus monstros para te ajudar a matar mais rápido os mobs porque os mobs também tem elemento e dependendo da arma que você usa você mata mais rápido o bicho de outro elemento não tem no mesmo mapa vários elementos então é um mapa de fogo um mapa exclusivo de água um mapa exclusivo de vento então no mesmo mapa não tem uma distribuição de elementos para mim ok não vejo problema nisso mas eu dei 4 estrelas porque não tem farm de XP matando os monstros cara você não farma XP matando os monstros você tem que pegar uma quest diária mata os monstros e pega o XP daquela quest se acabou os seus pontos de pegar essas quests diárias seus pergaminhos de pegar as quests as suas quantidades de quests diárias não tem porque mais você matar monstros mas por enquanto ainda estamos falando de um jogo web 2 não sabemos se na versão web 3 eles pretendem trazer aí o farm de token no PVE também igual do Ninokune que isso traz 5 estrelas para eles mas por enquanto 4 estrelas para o Summoners Wars Chronicle porque não tem o farm de XP matando monstros e a gente também não sabe se vai ter o farm de token lore do jogo a historinha do jogo mireme para mim 3 porque a história se baseia lá na na região deles lá da Ásia mas está no Brasil isso não me envolve muito mas se eles tivessem um anime mangá filme e um media content do jogo para engajar a galera não só dentro do jogo mas também no mangá no anime no filme para a galera conhecer mais a história seria bacana e traria mais para dentro da lore do jogo a pessoa que está do lado de fora porque nem sempre você jogando você fica ali vendo as conversas vendo tudo que se passa que já não é a mesma coisa do Ninokune Ninokune a gente tem filme mangá série aí de anime dá uma engajada da hora se você assistir o filme ler o mangazinho ver o anime quando você entra dentro do jogo você fala nossa eu lembro disso nossa eu lembro daquilo olha essa região é daquilo lá que eu vi e isso daí pode até gerar com que crie NFT artes dentro do próprio ecossistema tá pegue essa visão que é uma coisa que o Mireme e o Emix já poderia estar até investindo nisso que é o Media Contest Web 3 que é o Media Web 3 aí que a gente já está vendo algumas empresas implementando tá já vou trazer aqui quem está assistindo até agora Scare Enix tá fazendo isso daí o jogo se chama Simbogenesis Simfogenesis algo assim então já trouxe um spoilerzinho aqui do futuro que a gente vai ver aí eu ainda não trouxe nenhum vídeo sobre isso no canal tá mas logo logo a gente vai ter eu só estou acompanhando de longe eles e por isso que eu dei 5 estrelas no Ninokune tá porque o Ninokune envolve tudo isso daí o Ninokune envolve a série Media Contest não envolve ainda NFT NFT Arts sobre aí o Media Contest deles tá mas quem sabe no futuro eles já estão com 5 estrelas se colocar isso daí é 6 é lua agora eu vou falar do Summoners Wars Chronic eles até tem o mangá e até tem aí o anime tá mas não tem pro Brasil aqui pra nossa região não sei pra quais outras regiões que tem então se você quer ver isso daí você não tem traduzido pra cá que já não acontece a mesma coisa com o Ninokune o Ninokune até tem mas o Summoners Wars Chronicle não tem então se você quer dar uma engajada com isso você tem que ir traduzindo você mesmo mas eles tem por isso que eu coloquei uma estrela a mais aí que o Mireme tá porque eles tem isso daí não estão trabalhando em NFT do Summoners Wars Chronicle o que eu lhe disse que vai fazer o servidor Web3 do jogo mas ainda não tem Web3 nem muito menos NFT do Summoners Wars Chronicle mais um dos jogos deles o Summoners Wars Lost Centuria tem NFT ART mídia constant NFT que você pode ir lá na C2X NFT que inclusive é a única que tem é a minha que eu estou vendendo por 35.000 então eles estão já criando esse universo por isso que eu também não dei 3 estrelas porque eles já estão engajando nesse universo então quando eles lançar um filme ter tradução para cá aí é 5 estrelinhas e quando o jogo virar Web3 também então galera esta é a comparação aí que eu faço sobre cada tema dos jogos que eu joguei se for por na ponta do lápis Ninokune está disparado no topo depois Summoners Wars Chronicle depois Mireme mas todos são divertidos de jogar tá inclusive se você está procurando jogos Web3 Play to Earn porque não jogar todos eles ao mesmo tempo se você tiver um computador parrudão porque para rodar meu amigo esses jogos aí tem que ser computador parru espero que você tenha gostado desse meu vídeo de comparação do Mireme do Ninokune e do Summoners Wars Chronicle deixa no comentário que você acha que eu respondo todos os comentários sem exceção até mesmo os haters que ficam falando mal do meu filho eu mando para aquele lugar então galera se você gostou do conteúdo deixa o gostei se você não gostou deixa o seu não gostei valeu falou e é nóis e até o próximo vídeo